Música 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 Ais que o povo, oi, oi, oi! As suas histórias, que foi passado Ós de novo, oi, 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 oi! As suas histórias, que foi passado E a sua glória Que eu tenho passado A minha vida A minha vida A minha vida Que eu tenho passado Eu tenho que acreditar E eu me entregar E eu não vou ser estudar E eu tenho a sua vez E eu não vou ser estudar 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 O que é isso?